E o presidente Lula confirmou que o governo pretende criar o Ministério da Pequena e Média Empresa. A informação foi dada nesta terça-feira no programa semanal Conversa com o Presidente. O anúncio foi repercutido de forma positiva em reunião da Frente Parlamentar do Empreendedorismo. O repórter André Lage acompanhou. Vamos ver. A informação sobre a criação do Ministério da Pequena e Média Empresa foi recebida com otimismo pelo Vice-Presidente da Frente Parlamentar do Empreendedorismo. No entanto, o assunto ainda será debatido com os outros congressistas integrantes da FPE. Nós precisamos de mais atenção ao empreendedorismo, especialmente ao pequeno empreendedor, ao micro empreendedor, ao médio empreendedor e também às cooperativas, que é o que o presidente Lula colocou como foco principal dessa nova ação dele, do governo federal. E isso, é bom lembrar, faz com que a gente possa ter uma perspectiva de uma atenção mais qualificada a esses setores da produção econômica do país. A declaração da implementação do novo ministério foi dada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva na manhã desta terça-feira. O anúncio foi durante a transmissão semanal feita por Lula nas redes sociais da Empresa Brasileira de Comunicação. Então nós vamos criar, eu estou propondo a criação do Ministério da Pequena e Média Empresa das Cooperativas e dos empreendedores individuais, para que tenha um ministério específico para cuidar dessa gente que precisa de crédito e de oportunidade. Ainda durante a transmissão, o presidente falou da importância dos empregos com carteira assinada. No entanto, diz que muitos brasileiros pretendem ser empreendedores. Diante disso, segundo ele, a necessidade de um ministério para tratar de políticas públicas para esse público. Lula disse que é preciso oferecer possibilidades para que os empreendedores tenham acesso a financiamentos para impulsionar seus negócios. Nós precisamos entender que essa gente tem importância e precisamos dar condições dessas pessoas terem acesso a crédito para dar o pontapé inicial. Aí, quando essa pessoa estiver ganhando dinheiro, ele vai pegar o crédito, o empréstimo que ele fez. Ele vai contratar outras pessoas? Esse é o papel nosso, é tentar criar condições. Por isso eu quero valorizar muito os empreendedores individuais, quero valorizar muitas cooperativas e quero valorizar muito a pequena e média empresa porque ela gera 60% ou 70% do emprego desse país. Então, eu quero valorizar muito o emprego desse país.